Olá meu povo, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui pra vocês, olha aqui, um churinho natural de maracujá Vou mostrar aqui ó, meu prato, frango ao molho, polenta, salada, feijão e arroz Pra vocês verem a minha comida, tá lindo o prato, ó, tulipa, esses daqui são tulipas ao molho, né? Coloquei bastante cheiro de empírico, eu gosto assim, mentão, cheiro verde, feijão, arroz, tomate e o nosso suquinho Então vamos lá, porque eu tô com fome Vou dar um cafezinho aqui agora, muito perto Olha a polenta, gente, eu gosto dela assim, de corte, polenta de corte Delicioso, essa polenta Saladinha Olha a braba, pimenta, essa pimenta aqui tá Papé doce Vamos colocar só uma gotinha, porque ela tá muito arrebentante Eu não tô podendo comer muita pimenta Jesus, isso é um monte, gente Nunca cai a quantidade, pimenta é assim Vai até a soeira, é igual água Então vamos comer, eu acho bom E olha, gente, essa polenta Eu vi a minha amiga comendo O canal é o que eu sigo Me deu vontade, eu falei, eu vou fazer Um tempinho que eu não comia polenta O suquinho natural Ai, que delícia Glória a Deus por esse alimento Polita Um tempinho Um tempinho Um tempinho frango eu gosto mais dessas partes que eu tenho osso não que eu não como peito de frango só que não é a parte que eu gosto, sabe eu gosto de tulipa, coxinha carcaça de frango que a gente come mais vai saboroso que delícia hoje não choveu aqui muito calor vou deixar essa parte aqui, um morder o osso pra depois gente, essa comida aqui era a comida preferida da minha mãe polenta e frango polenta com frango ou molho era a comida dela preferida antes mesmo dela morrer o último período dela foi isso ela queria comer um frango ou molho com polenta mas não podia entrar no hospital mas ela é mal mas ela é mal não gostava muito nem o prato que ela mais gostava era polenta com frango era polenta com frango é difícil ela fazer mas ela tá lá é igual da tolepinha frita também afrada o tulipa fica bom em tudo deu uma subida de peito né já foi pra vinte e dois o frango da tulipa olha aqui né tem lugar que deve estar mais da água mas é uma delícia aqui eu até compro o frango gente só que aí eu tiro o peito e deixo ele pra fazer recheio né aí eu vou fazendo eu faço aquelas partes que tem no mês é por isso que a gente nem pode nem compra muito pouco às vezes a gente compra se não vou olha que delícia maravilhoso meu filho fiz bastante polenta mas eu já comi só esse porque é a noite eu não vou comer muito não né se fosse de jeito eu ia comer mais mas como de noite falta comer muito daqui a hora o povo vai comer daí tá chupando o dedo eu amo minha mão tá limpa vai com e Vamos lá. 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 Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.